Fala, galera! Hoje eu vou contar nesse vídeo como que eu superei um dos maiores medos que eu tinha na vida e como que o mergulho no mar trouxe aprendizados para a minha carreira. Olá, se você é novo no canal, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e meu objetivo aqui nesse canal é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Como eu falei, hoje eu tive uma experiência irada de mergulho, que era um dos maiores medos que eu tinha, mergulhar de cano, aquele mergulho profundo, fomos a 15 metros, 20 metros lá no momento e isso me trouxe vários aprendizados para conseguir superar um dos maiores medos que eu tinha na vida por ter tido um mini trauma no momento e eu queria trazer aqui os paralelos mais para a sua carreira. Fala, galera! Voltei aqui do mergulho e estou parecendo sei lá o que, com a barba cheia de protetor só, mas resolvi aqui parar um pouquinho depois dessa experiência normal e contar como foi eu superar esse medo. Na verdade, eu já tinha tentado mergulhar algumas vezes e por desconforto uma vez, a gente estava lá em Los Rocks, na Venezuela, no Caparadizico e a gente foi tentar mergulhar, só que no momento ali que a gente foi baixando e eu fui perdendo o controle da situação porque depois que você emerge até certo ponto, você não pode voltar, né? E aí eu nunca tinha feito, estava ali de conforto da experiência nova, não sabia muito bem como que era, eu nunca tinha feito, eu era principiante. Então teve um momento ali que a Thaisa foi descendo, ela sentiu um pouco ouvido, ela falou, fez um movimento assim, dizendo que estava ruim, eu já fiquei meio nervoso. Aí depois minha câmera, eu estava com uma GoPro que estava um stickzinho, né? Um pau de céu que não boiava, então ele estava perdurado no meu jaléco, no meu colete, ele caiu no chão, foi lá para baixo, eu fiquei mais desesperado ainda, eu falei, ó, não, 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 vou subir, vou subir, não dá, não dá para mim e aí abortei. Aí só foi, ela fez o mergulho, foi bem legal e tal e eu fiquei só no Snoop. Então desde aquela época eu meio que desenvolvi um trauma, um desconforto muito grande com o mergulho. Apesar de adorar o mar, adorar snorkeling, adorar mergulhar mais freestyle, mas a questão de mergulhar com cano me dava um desconforto muito grande e eu comecei a evitar. A gente foi para vários lugares paradisíacos e eu perdia a oportunidade de ter uma experiência única ali com o mergulho, por medo, por querer controlar o incontrolável e ali dentro do mar eu perdi o controle total porque eu não poderia subir a hora que eu quisesse, então se batesse o desespero eu não poderia fazer nada. e isso para mim foi muito merda, muito ruim e me levou a evitar totalmente um dos maiores prazeres na vida que é ter a paz do fundo do mar, ver coisas incríveis e se conectar com a natureza no fundo do mar, ter um sentimento de conexão espiritual com o mar ali que é uma coisa linda. Uma vez que você se sente mais conectado e se sente realmente sem aquela pressão de conforto ali, você deixa fluir a experiência, você começa a ver coisas incríveis, animais. Dessa vez eu vi o polvo lindo, eu vi uma moreia enorme, a gente viu tartaruga, a gente viu um milhão de peixes coloridos e peixes locais que só tem aqui em Nova Bahia. Então foi uma experiência incrível, por quê? Porque eu botei na minha cabeça que eu ia superar esse meu medo. Eu ia trabalhar a minha mentalidade para seguir em frente apesar do medo que eu estava sentindo. Então eu desenvolvi ali coragem, porque coragem não é não ter medo. Coragem é você seguir em frente apesar de sentir medo. E foi o que eu fiz. Foi engraçado que ali fora, aquelas imagens que a gente viu ali, está todo mundo sorrindo, ouvindo as explicações de boa. Sou o pescador parrudo, né? Cheio de coragem. Aí a gente foi, começou a entrar no mar de boa. Ele falou que ia rolar um treinozinho antes, porque eu não lembrava muito bem, né? Como que faz para se a máscara entrar água, etc. E aí rolou o treino, foi de boa, só que eu pensei que a gente ia treinar um pouco mais. Então rolou, já foi assim. Depois que eu fiz as manobras básicas ali, a gente já entrou no mar. E quando eu menos percebi, estava indo. E aí eu trouxe vários dos aprendizados que eu vim desenvolvendo aí, com a respiração, com a meditação, né? Que o ritmo de respiração é muito próximo da meditação. Então eu só falei, cara, eu já medito há 4, 5 anos. Então eu só repeti o que eu já faço, tá ligado? Tem um canto novo aqui. Era muito mais de crença que na minha cabeça que eu não sabia fazer. E ali no início, né? Desconfortável ainda, burraso, parecia um jacaré, né? Que nem o Homem Peixe, né? Henrique Peixe, ele é grande sábio, ele fala, né? Na espaço de desenvolvimento humano, fazendo paralelo com o Mário. Eu ainda estava na primeira fase ali, debatendo, zero confortável. Mas uma vez que eu entrei no flow, que eu entrei no mar, realmente estava lá embaixo, fui acompanhando, foi uma experiência linda. Fiquei uma hora praticamente debaixo ali. Tive momentos assim, um dia entrava água e tal, mas eu com calma, mantendo a paz, conseguia superar. E pra mim, essa experiência trouxe muitos aprendizados legais. O primeiro é, realmente, quando você tem um medo na vida, não deixe de enfrentar o medo. Quando você enfrenta o medo, é onde você mais cresce, você consegue superar aquela situação, você tem um sentimento de satisfação e prazer muito grande. Porque você realmente se mostrou capaz de expandir os seus limites de conhecimento, de maestria, de sabedoria. Então, isso é muito fome, né? Então, esse é o primeiro aprendizado, segundo aprendizado. Como a conexão com a natureza, ela existe em qualquer nível. E no mar, eu ainda não tinha me conectado daquela forma, eu tinha nadado com o gofite, uma experiência de jovens legais, mas, no ponto do mar, é especial. Então, o novo, né? Como pode fazer surpresas lindas e memórias aí pra vida. Então, isso foi muito legal, os ensinamentos que o mar, principalmente ali antes, né, com o Ricardo, ele trouxe muita sabedoria, eu ia explicar de uma maneira apaixonada, né? Você vê como é especial fazer isso com alguém que ama o que faz, né? Então, ele, a gente fez uma entrevista também pra ele contar a história dele, e como muda você ter uma experiência dessa do lado de alguém que simplesmente faz pelo salário no final do mês, dali, é considerando aquilo um emprego, diferente de quem considera aquilo um trabalho, uma paixão, que tá conectado com a sua verdade, com o seu propósito. Então, a experiência foi muito mais mágica, porque ele proporcionou esse contexto também. E quando você tem alguém, assim, que te acompanha, você desenvolve mais segurança pra fazer uma transição dessa de superação do medo, de superação de uma crença. Porque o paralelo é muito óbvio com a carreira, né? Você tem um medo fodido de não dar certo no julgamento dos outros, de acontecer alguma coisa inesperada, de fugir do seu controle, de tais economias acabarem, né? Economia de ar, no caso ali, eu tinha um limite, né? Eu poderia ficar até tanto tempo ou até tal nível. Então, isso tudo, o mergulho, traz um paralelo muito grande com a sua carreira, com a sua vida, com o seu trabalho. Você precisa ter responsabilidade, você precisa cuidar do outro, né? Toda hora o Ricardo olhava pra ver como eu tava, a comunicação, né? Tá ok, tá tudo bem, respira, vida, paz, tranquilidade. E outro aprendizado é que nesse momento de desconforto e novidade, nada melhor do que respirar. Quando você respira, você traz, você se centra novamente no seu ser, você traz atenção pro momento presente, você para de pensar, né, no futuro. E lá embaixo você não consegue pensar em nenhum problema, estresse, coisas na cabeça, porque senão você perde ali o ritmo da respiração e você pode dar uma merda grande e morrer. Então, você fica presente 100% pra cada instante, pra cada gruta que você entra, pra cada novo peixe. Então, você desenvolve uma presença plena, uma atitude mindful, né, que é mágica. Quando você consegue desenvolver isso continuamente na vida, você atinge coisas extraordinárias. Então, o mar te ensina também a estar sempre vivendo no presente. Você não olha pros erros que você cometeu no mergulho passado, você não fica imaginando como vai ser o mergulho seguinte, né, você tá ali atento. Porque a qualquer momento pode passar um tubarão, pode passar uma tartaruga, pode passar um golfinho, você pode encontrar uma estrela do mar. Então, você pode viver esses milagres cotidianos ali de uma maneira mágica, mas se você não estiver atento para o presente, você deixa passar, só fica na sua cabeça viajando, né, pras ilusões dos tempos do futuro passado e não tem sentido nenhum. Então, assim, foram muitos aprendizados, foi muito legal, paralelo com a carreira, com o momento lá que eu também tive medo pra caramba pra pedir demissão da L'Oreal, eu segui em frente do empreendedorismo, e eu segui em frente mesmo assim, né, não conseguindo controlar todas as variáveis, tendo bastantes crenças aí que estavam me limitando, mas o seguir em frente me levou pra um estágio de vida muito mais especial, onde eu tenho muito mais orgulho do que eu estava construindo antes. E o mergulho foi a mesma coisa, se eu não tivesse enfrentado esse medo, talvez não tivesse feito uma experiência tão grande, mas de agora tenho certeza que eu estou muito mais confiante, porque já errei, já superei, segui em frente, já pratiquei mais vezes, e agora a próxima oportunidade vai ser muito mais fácil enfrentar o medo, ou talvez ele esteja tão forte como esteve antes, né. Então, é isso aqui, dá uma olhada aqui nas descrições, porque lá eu vim falando de vários formatos de transformação que eu ofereço pra te ajudar aí na reinvenção de carreira com mais qualidade de vida, sempre, beleza? Espero que tenha feito sentido pra você, até a próxima!